Super Medley do Neymar. Food Parodias especial de 10 milhões. Cara, a gente já viu aqui no canal do Messi, do Cristiano Ronaldo e agora do Neymar, mano. Então, enfim, quais que serão os próximos? Acertei. Quais serão os próximos? Ah, enfim, eu fugi da escola, é isso. É isso, rapaziada. Lembrando, o canal do Food Parodias na descrição junto com o link do vídeo original. Peço que vocês vão lá dar um apoio pra eles. E também, obviamente, dá um apoio aqui pra gente se inscrevendo, já que estamos em busca de pegar 50 mil inscritos aqui no canal. Então, por gentileza, ajuda a gente aí embaixo, tá? Então é nóis, sem muita enrolação. Vamos lá. Play. Essa música é uma boa, velho. Estourou na época. Esse vídeo é muito bom. O Neymar é um artista É especialista Olha o que ele faz com o adversário Analisa Eu vou mandar o Neymar bater E quero ver o cupom mexer Ei, ei, ei O Neymar Teria seu apoio Vencer com o PSG Tem que ser um Deus Quem se tornou um craque fora del normal 100% Cristo e zero Satanás Quem será o melhor do mundo no futuro? É o Neymar Levou a liberta pra virar Belmiro O Santos é de torcida, solto, gritou Baca engolotado, levou ao delírio É o Neymar Que ganhou o prêmio de gol mais bonito Quando deixa o Angeli todo perdido Vou te brindar, de entender e não consigo Toysa, toysa, toysa Toysa, toysa Boza de alegria É o lema do menino Deixa sem mais é de louca Tu é o favorito Favorito, favorito, né, né Então na hora de marcar o conselo De peligro Faz gol de tudo que é tipo E ainda é explosivo Manda o Vati-Wati lá pro além Só tem Vati-Rato nesse bar Quer ser feliz só faz amar e vem Vem meu parça, vem meu parça E imagina mais simbapé e dei É, rolou Só que não deu muito certo Vem meu parça, vem meu parça Vem meu parça, vem meu parça Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eu vim pra fazer história E a J³P a ligar e vou buscar Eu vim pra fazer história E a bola de ouro conquistar Ainda não rolou, né Nem como é que não está aí Juliette na testa de caixinha No tal é o pai que tá mais que um line Eu pode ter mais que um line O nem quer a taça pra sair O nem quer botar a medalha na boca O nem quer deixar geral crazy Dá o sangue, vamos nem Tá um line, tá no pique Pra paparote, eu não sei Nem tão brincante, às vezes picante demais Nem tão brincante Mas a dor fria Um tempo com de Brão Neymar É um Neymar Usa o de Brá Pra enganar e pra ludibriar Seria o mistério Com um monte de ilusões no meio do Neymar É bravo, é o rei da ousadia Ah Que pena do Neymar Torceu o pé e deu problema O que é isso? É Sempre que você causa repercussão Tem que ter paródia Não tenho opção Nosso nome não é nem paródia Não dá um paródia, seu cara Não aguento mais ver a sua cara Choco pelo amor, pai Vem aqui tentou, pai Vem aqui tentou, pai Caiu com pulmão, pai Fude paródia, só tem sua cara 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 Fude paródia Fude paródia Tão metendo o louco numa crise De perseguição ao Neymar Como alguém pode reprimir a arte Verdade, viu mano? Ele foi amarelado por um participativo lá, velho Fude paródia, pois Fude paródia, só tem sua cara Sem olhar para quem Mas o juiz É um pouco cá infantil de um neném Quis parar de praia e ia com cartão do além O que é isso, meu bem? Ai, yeah Neymar, o Ney, brilhar é lei Parece que é até de outra raça Bom demais É uma fita em cima da outra Ô louco, é bom demais Cara, não sei porquê, mas eu preferi o Neymar de antigamente, velho Na época em ano do Barça Não tem gol que ele não faça dos goleiros Ele não é barça, é pior que o vá passar pros cara Marca de penal e falta, o talento tá na alma Menino Neymar, em brasa Nem Mar te ama, nem Mar te ama, é Nem Mar te ama, nem Mar te ama Vem na reestreia geral, pegou no pé E foi vaiado até o fim Foi respondendo em campo, dando a raça até aqui Fez um lance do além Mas que golaço do Neymar, né Tava sendo criticado Basicamente, ele tava sendo vaiado no estágio Aí ele pega, faz um gol, acho que foi no último lance Meio que de bicicleta E aí, depois ele faz o gol O estágio inteiro começa a gritar Neymar Do nada, é engraçado Que ele ficou pra calar a boca Quando foca em jogar bem Meu irmão não tem pra ninguém É só golaço na rede Ninguém segura o Neymar Oh, Atalanta, baixe a bola aí Que apesar do teu sufoco o jogo acaba só no fim Oh, Atalanta, baixe a bola aí Foi jantado no almoço com o gol do chupomotim É que não dá pra brincar Quando o Ney vem apelar E se dá com o Imba Pode preparar o cachorro Pra que o Neymar dá de rá Cabelo como o canão Quem trombar, vai pro ar Tenta no que vai caô Será que vai ter bye-bye? Será que o Neymar dá tchau? Será que vai ter bye-bye? Será que o Neymar dá tchau? Será que vai ter bye-bye? Cara, ainda não saiu, mano Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau 4x0 uma noite de dor E do Barça o mundo desacreditor Cara Tinha que ter, né? Tinha que ter Música Música Caraca, mano, tá muito bom esses vídeos do Madeleine, do Fute Parodias, esse já é o terceiro. E eu não sei até quando vai, será que vai até 10? Porque 10 milhões, 10 Madeleine. Mas tem, será que eles tem 10 jogadores que eles fizeram vários vídeos assim? Ah, deve ter, pô. Deve ter, hein? Tipo, deve ter Ibra, eu acho que se a gente parar deve ter até Brasileiro, tá ligado? Então provavelmente tem. E eu não sei se eles vão ficar só em jogadores, talvez eles mudem, sei lá, um vídeo só de Champions League. Verdade, verdade. Tipo, um vídeo com os jogãos da Champions League. Daí um vídeo com os maiores golaços, algo do gênero assim. Mano, enfim, muitas possibilidades. Fute Parodias está de parabéns, como sempre. Parabéns pelos 10 milhões de inscritos. Mas já pensou em dia, a gente 10 milhões de inscritos. Meu Deus do céu, não chega, não chega. Enfim, você chegar a 1 milhão já é muito, cara. E é isso, né, rapaziada? Se gostou, peço que vão lá dar apoio pra eles. Dá um apoio pra gente aqui também, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Afinal, ajuda bastante a gente e motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo pro canal, tá? Então é nóis, tamo junto. E bye. E tchau.